Confesso que eu não gostava de escrever artigo, mas agora estou gostando de fazer o TCC. Logo, fez com que eu despertasse a vontade de entrar em um mestrado. Escrever é legal, Isaélia, escrever é gostoso. Quando você consegue sintetizar aquele monte de ideias que você tem, unir aquele monte de referências que você já leu, aquele monte de conhecimento que você já tem, e construir um conhecimento novo, construir uma proposta, mostrar para alguém, ensinar alguém aquilo que você sabe, a gente não sabe aonde vai parar os nossos artigos. A gente não sabe quem vai ler o que nós escrevemos. Isso é muito legal. Esses dias eu precisei fazer uma busca e eu achei citação minha num doutorado lá no Piauí. E assim, assunto na área da educação, assunto na área da geografia, não é nem na área da geologia. Na área da geologia, eu acabo sendo mais citado por causa da especificidade da área que eu estudei. Mas no caso da educação, eu não sou nenhum exímio escritor da educação, mas eu estou começando a ver, inclusive, meu nome sendo citado. Ou seja, isso significa que outras pessoas, que eu não faço ideia de quem seja, estão lendo o que eu escrevi. Está sendo útil para alguém. Eu estou contribuindo com outras pesquisas. Isso é muito legal quando a gente fala do progresso e do desenvolvimento da ciência. Por mais que, como o Fábio tenha colocado, na maioria das vezes, o nosso serviço, a nossa escrita do artigo, a nossa escrita do artigo, a nossa pesquisa que nós fazemos por nossa conta, é por nossa conta. Nas nossas horas vagas, digamos assim, que eu poderia estar jogando videogame, que eu poderia estar fazendo churrasco, que eu poderia estar brincando com os meus filhos, que eu poderia estar fazendo qualquer coisa. Poderia estar dormindo. Mas não. Você está lá sentado lendo, escrevendo, pesquisando, compilando dados. Por quê? Porque você gosta. Porque você quer. Porque é um prazer. Porque é um prazer fazer aquilo. Então, se você sente esse prazer, Isaeli e quem mais estiver nos acompanhando, vá em frente. Vá em frente, sim, sem dúvida. Descubra o caminho para o sucesso com o TCC Agora Vai. Nossa plataforma exclusiva oferece um método comprovado de produção do TCC em apenas oito módulos. Com aulas diretas e objetivas que vai desde a escolha do tema até a apresentação para a banca. Além disso, você recebe suporte personalizado via WhatsApp com os professores Fábio e Ivan, incluindo chamadas de vídeo para dúvidas complexas. Envie seu trabalho e obtenha feedback detalhado. Também vai ter acesso ao grupo VIP no WhatsApp para interagir com outros alunos e acesso a muitos outros bônus. No final do curso, receba um certificado de 60 horas. Está esperando o quê? Acesse TCC Agora Vai.com.br e faça já a sua matrícula. Acesse TCC Agora Vai.com.br e faça já a sua matrícula. Acesse TCC Agora Vai.com.br e faça já a sua matrícula. Acesse TCC Agora Vai.com.br e faça já a sua matrícula.